Não adianta pedir que eu não vou te chupar escondida no banheiro Você sabe, eu sou muito gulosa, não quero só pica, quero o corpo inteiro Nem vem com esse papo, feminina tu não come Quem disse que linda assim, vou querer dar o meu cu pra homem Ainda mais da sua laia, de raça tão específica Que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica Já tava na cara que tava pra ser extinto, que não adiantava nada Bancar o machão se valendo de pinto, tu se achou gostosão Pensou que eu ia engolir, ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento Tá lendo, tá lendo, tá lendo Não adianta pedir 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 Que eu não vou te chupar, escondida no banheiro Você sabe, eu sou muito gulosa, não quero só pica, quero o corpo inteiro Nem vem com esse papo Feminina, tu não come Quem disse que linda assim, vou querer dar o meu cu pra homem Ainda mais da sua laia De raça tão específica Que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica Já tava na cara que tava pra ser extinto Que não adiantava nada Bancar o machão se valendo de pinto E se achou gostosão, pensou que eu ia engolir Ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mas muito talento Tá lento em 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 Obrigado.